E é aqui que o Flash veio encontrar o Frank, que é angolano e é barbeiro, aqui na Holanda, mais precisamente em Rotterdam. Queres-nos falar disto? Há quanto tempo estás aqui? Há oito anos na Holanda. Como a gente sabe, temos um objetivo em migrar para a procura de melhores condições. E é difícil viver só disto aqui na Holanda? Foi uma luta para poder abrir um empreendimento, graças ao apoio dos angolantes, dar-me aquela força e por isso hoje abri este salão. Sei que este é o barbeiro preferido do Sr. Vice-Consul e do Consul-Geral de Angola, aqui na Holanda, é verdade? Sim, é verdade. Por acaso até ele teve que ficar semana passada, antes de ir para Angola, teve que ficar tratado do cabelo e também o pessoal todo do consulado, principalmente os funcionários que têm os seus filhos, vêm todos aqui tratar do cabelo no Salão Franco. O Sr. Franco é o único barbeiro angolano aqui em Rotterdam? Em atividade profissional, sou o único que tenho recebido os angolanos que vêm de toda a parte da Holanda para tratar do cabelo. Como é que está integrada a comunidade angolana aqui na Holanda? Em princípio vivemos todos unidos, mas em cidades diferentes, não é? Por isso lutamos em ter um ponto de encontro onde nós podemos ter os angolanos. E realmente aqui é o ponto de encontro para os angolanos. É angolano? É. Costuma vir sempre aqui ao Salão do Franco? É, eu sempre vou para o Franco cortar o cabelo. Posso experimentar na tua cabeça um corte assim porreiro? Não, dama, talvez possa ser uma falta, melhor não. Não me deixas, então não confias nas minhas capacidades? Vou-te fazer um corte de bala. Não, dama, eu não confio, eu confio aqui no Franco. É algo Guimarães no teu cabelo nem pensar, não é? Nem pensar, só pode ser o Franco. Ah, Franco, eu não te tiro o lugar, já viste. Quantos anos está aqui na Holanda? Eu estou aqui há 12 anos. E vêm sempre cortar o cabelo aqui no Salão do Cota Franco? Sim, estou sempre com o Franco, ele é meu amigo, além de cortar o cabelo, é meu amigo. Tirem do teu chapéu para ver qual é o corte que tem. Como é que se chama esse corte que o Franco te fez? Ou acho que é melhor perguntar ao barbeiro, porque ele é que conhece bem o nome dos cortes. Dizemos ser um escovinho cheio, mas é um estilo americano, não é? Mas nós, os angolanos, dizemos ser um escovinho cheio, não é? Com um pouco de cabelo e com as linhagens bem parecidas. É muito difícil ser barbeiro. É difícil, não é? Porque tem que ter uma paciência, saber receber os clientes, porque vêm diferentes clientes com diferentes maneiras e culturas. Com o desenvolvimento do trabalho, fui vendo que foram aparecendo pessoas de outras nacionalidades e culturas, não é? Como portugueses também, moçambicanos, cabo-verdianos, surinanos, guinenses. É como estão a ver também o meu trabalhador marroqueno. E através dele foi possível poder também ter clientes de outros tipos. Está tudo bem? Ele fala português? Não fala, mas... Boa tarde. Fala. Como é que tem sido a relação com os angolanos aqui no salão? Gosta dos angolanos? Está bom. Está bom os angolanos. Muito obrigada. Obrigado. Como é que os angolanos aqui, precisamente neste caso o Frank, encarou a vinda da TPA Internacional? É de levar a termos um canal televisivo que agora nos ajuda a ter informações sobre Angola. Diretamente de Rotterdam, este é o exemplo de um angolano residente aqui na Holanda. Nós ficamos por aqui. Eu sou a Elka Guimarães e este é o Flash.